Música Dois amigos foram assassinados na noite de ontem no Tarumã, zona oeste de Manaus. Os crimes tem características de execução. O estudante Kelly Sondasilva, nascimento de 18 anos, e o autônomo James Weasley, de 27, foram assassinados na noite desta quinta-feira, por volta das 8 horas. O crime foi na comunidade Portal da Cachoeira, a estrada do Tarumã, na zona oeste de Manaus. As vítimas foram encontradas com as duas mãos amarradas para trás. Um deles ainda chegou a ser levado para o SPA, mas morreu. Os autores do crime ainda não foram encontrados. As investigações apontam que os homens foram vítimas de execução. Testemunhas disseram que ouviram disparos de arma de fogo e, em seguida, um carro em alta velocidade, deixando o local. Kelly Sondasilva morreu na hora. Ele foi atingido por dois tiros na cabeça e um no ombro. James também levou dois tiros na cabeça. Os familiares de James, que não quiseram gravar a entrevista, disseram que, por volta das 6 da noite, momentos antes do crime, ele teria recebido uma ligação para ir à casa de Kelly Sondasilva. Os dois amigos foram vistos entrando em um veículo, saindo da Rua Nova, no bairro da Vila da Prata, onde as vítimas moravam. James era usuário de drogas. Os familiares de Kelly Sondasilva disseram que, há cerca de três meses, o celular da mãe do estudante foi furtado. Kelly Sondasilva e alguns amigos teriam agredido o suspeito do furto. A família acredita que o caso possa ter ligação com a morte dos dois rapazes. Os corpos foram encaminhados ao IML e o caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Os estudantes do Ensino Médio já se preparam para o Enem. A meta é conseguir vaga em uma universidade pública ou privada. As provas estão marcadas para novembro e as inscrições encerram hoje. Sala lotada para aula de biologia. Aqui cada um busca realizar um sonho, mas a maioria quer cursar medicina. Desde criança eu sempre quis fazer medicina porque eu sempre adorei a ideia de cardiologia, de cuidar das pessoas, de poder oferecer e servir a humanidade. É maravilhoso para mim. Este estudante também quer ser médico. Para isso estuda em casa e também aqui no cursinho. Quando é meio-dia eu venho para o cursinho, aí eu chego em casa mais seis e meia e estudo à noite também. Geralmente à noite é só exercício e de manhã eu fico fazendo conto, fico lendo, vendo videoaula. Já este outro aluno gosta dos números, cálculos. O objetivo dele é passar para a construção civil. Física, matemática, um pouco de química eu gosto muito também. Curto muito essa área de exato e assim. São muitas cabeças sonhando com uma vaga em uma universidade. Parte desta conquista passa pelos professores. O aluno tem que lembrar das informações que ele viu no colégio e vir para o cursinho tirar essas dúvidas. Não vir apenas para pegar o conteúdo, mas tirar principalmente as dúvidas, corrigir muito exercício, porque isso faz toda a diferença lá no final do ano. Passar em qualquer prova exige muito estudo. Mas tem aqueles alunos que não podem pagar um cursinho. Por isso, o Kelvin, que só tem 16 anos, teve uma ideia. Criou o site Choose a Class. A ideia do projeto do Kelvin é ajudar os alunos que estejam estudando para qualquer tipo de vestibular, sem que eles precisem sair de casa ou mesmo que paguem valores altos pelas aulas. Por exemplo, ele vai explicar para a gente, o aluno que tiver interesse em assistir às aulas, como é que eles fazem para adquirir esses vídeos? Bom, na plataforma vai ter um local onde ele vai poder comprar a quantidade de créditos que ele achar necessário. Cada aula vai custar no máximo quatro créditos, um crédito que vale a um real, e ele vai poder comprar esses créditos da maneira que ele quiser, cartão de crédito, boleto, etc. Os professores vão postar aulas com duração de 5 a 35 minutos. Um estudo direcionado, barato e eficaz. A ideia parece tão boa que o Kelvin quer expandir o site. A quantidade de pessoas que estão concorrendo para aquela vaga é muito grande. É o Brasil todo, não é só o Amazonas. No Amazonas nós temos aqui o CIS, PSC, PSI. As pessoas estudam muito para isso, nós estudamos muito para isso, para passar nessas provas. Mas tem vestibulares em cada estado. Para acessar o endereço eletrônico, basta entrar pelo Facebook ou usando o próprio e-mail. É a tecnologia e a criatividade de uma jovem geração dando oportunidades para todos. Que bacana, hein? E olha, a segunda fase de ajuda para os municípios que estão em situação de emergência aqui no Amazonas, por causa da enchente, começou hoje. 900 toneladas de donativos vão ser entregues para as famílias do interior. Anamã é o município em situação mais crítica. A cidade já está completamente tomada pela água. Por isso, as aulas foram suspensas em todas as escolas do município. Hoje, praticamente, o município parou há um mês atrás. Não tem mais nada. A sede do município está 100% dentro da água. Nessa segunda fase da ajuda humanitária, os municípios de Tapauá, Anamã, Coari, Capiranga, Canutama, Carauari, Juruá, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Tabatinga, Tonantins, Santo Antônio do Isá e Amaturá vão receber kits de higiene e limpeza, cestas básicas, colchões e medicamentos. Ao todo, vão ser 900 toneladas de materiais. Segundo o último balanço da Defesa Civil do Amazonas, 23 municípios já estão em situação de emergência e mais de 46 mil famílias estão sendo afetadas pela enchente. Esses 23 municípios, os primeiros foram da calha do Juruá, agora estamos atendendo a calha do Solimões e do Purus. Nessa segunda leva de ajuda humanitária, nós estamos colocando à disposição, o governo do estado está colocando à disposição, cerca de 900 toneladas de ajuda humanitária, juntamente com o governo federal. As águas nas calhas do Juruá e Purus já estão baixando e os municípios de lá já receberam atendimentos. Agora a preocupação é com o rio Solimões. Agora nós estamos com os olhos voltados para a calha do Solimões. A calha do Solimões chegou ao pico de enchente e esse pico de enchente vai começar a baixar. Nesse mês já está começando a baixar. E o nosso olhar agora é voltado para o baixo Solimões e para a calha do Amazonas. E é por meio desse monitoramento que vai ser definido a próxima etapa e quais cidades vão receber a ajuda humanitária. O Jornal em Tempo desta sexta-feira termina aqui, lembrando que amanhã tem edição especial de sábado em novo horário, 15h para 1h da tarde, ao vivo, com a apresentação de Marcia Lasmar. Uma ótima noite para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho